Olá, tudo bem? Você está no canal Nilka Oliveira. Agora vamos para mais uma notícia. Brasil perde 50 bilhões de dólares por causa das falas do Dilmo. Empresa ucraniana Antonov suspende negociações com o Brasil após as polêmicas declarações do Dilmo sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, envolvendo a Crimea e o apoio da comunidade europeia e os Estados Unidos, aquele país arrasado pela guerra. Com a suspensão do investimento de duas fábricas de aeronaves no Brasil, informação confirmada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nosso país deixa de gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos e perde uma robusta arrecadação de 50 bilhões de dólares, o equivalente a 253 milhões de reais. As declarações do Dilmo continuam causando muita polêmica ao redor do mundo e trazendo prejuízos de ordem econômica e diplomática ao Brasil. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveite para inscrever-se no canal, deixar seu like. Até a próxima. Muito obrigado.